Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, serem viventes a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Pet Simulator X O script vocês vão pegar aqui na descrição ou lá no meu site, dois aninhos por página, já sabe né Não sei se isso aqui funciona pra celular, tá, mas eu acho que não, ele suporta no KRL e no Synapse, pelo que eu vi o dono falando Bom, se você não sabe pegar ele lá no meu site, não sabe usar o script, pai, fica tranquilo Aqui no card em cima, ó, vou tá deixando dois tutoriais, um ensinando como pegar no meu site e outro ensinando como usar o script no PC Aí você viu aquele tutorial, volta aqui, vocês vão ter que pegar a Q do script, que esse script tem Q né Vai tá aqui na descrição também, aí ele vai te levar lá pro Discord dos caras, mano, vai tá na sala script, tá Vai tá importante, na categoria importante script, lá em cima o vai ter, ela atualiza se eu não me engano é de um em um mês Ou de uma semana, alguma coisa assim, tá ligado, ele vai atualizando É, bom, é isso basicamente, quando eu estiver lá no jogo, eu volto, capivara Bom rapaziada, entrando aqui no jogo tá, eu tô no mundo da tecnologia, ainda não tô no mundo da capivara né Que se eu não me engano é o último que lançou aí E bom, entrando aqui, vocês vão ter que botar aqui no Q, ó Aí vocês botam aqui lá, pegam na descrição, tudo certinho E vai aparecer aqui, ó, essas funções tudo, tá Bom, vamos começar pelo MISC, as 7, vamos deixar por último, né Aqui as utilidades aleatórias e umas que eu gosto de mexer Que é o equipe hoverboard, aí você vê aqui o hoverboard que você quer equipar, né Tem todos aqui, aí ele vai equipar pra você, tá E se eu não me engano, é só apertar o Q de novo, ó Aí ele volta pra você Eu não acho tão legal assim, ele é um pouco lento, só se você for usar o walkspeed, né Loopfireworks é pra deixar esses fogos aí, ó Isso daqui se eu não me engano é só client-side, tá É só pra você Aí aqui, loopfireworks em todo mundo E o tempo que você quer que eles pedem, né Mas ignorem isso aqui Aí tem que teleporte aqui, né, pra você teleportar pros lugares Tá ligado, ó Tem aqui VIP Halloween Eu vou lá pra Tech City Eu quero ir lá pra Tech City Tech City Aí, é aqui, ó, cidade da tecnologia Aí aqui tem como você, ó, salvar os seus pets equipados Que aí ele vai salvar É, desbloquear o portal do hacker Tá vendo aí, ó Aí eu clico em Yes aqui e ele vai desbloquear o portal do hacker Aí eu acho que eu ainda não desbloqueei o Void, né Aí tem como você equipar os pets salvos, tá ligado Se você, sei lá, desequipou Ah, beleza, eu desequipei, não sei o que Aí eu quero equipar aqui de novo Aí eu equipe Saved Pets Pronto, ele vai equipar os pets salvos Tá Tem como equipar os melhores pets Que isso aqui são os melhores A gente vai ficar, eu já ligo também, tá Tem como equipar os pets todos É, desbloquear as Game Pass Só que eu acho que só visuais, ó Tipo essa sorte Mythical Hunter E o VIP de 100% de XP Se eu não me engano, isso dele é só visual, tá Lag Reduce Se seu PC for ruim, né É bom É bom de você usar Clean Code Ele vai apagar os códigos Que eu acho que não tem nenhum funcionando por agora Por isso que ele não pegou Stat Tracker Agora funcionou, né Aí ele mostra aqui O quanto que você vai ganhar de diamante em 60 segundos Tanto de moeda que você vai ganhar E um minuto Aí aqui tem como você ver a informação dos pets De alguém, sei lá Vou ver a minha aqui, ó Aí mostra aqui O tanto que eu já tenho de Ginger Bird O tanto de Coins Mostra aqui tudo, né Minhas informações aqui que eu tenho do jogo Diamantes, etc E os ovos aqui, né Tem como ver as informações dele Custa Se eu consigo abrir ou não Tem como ver de outros players também aqui Tá Olha aí Esse cara aqui já tem coisa pra caraca, hein E aqui as joais dos botões Que é tipo se você quiser abrir A fusão Tem como abrir tudo de longe aqui É só eu clicar e ele vai abrir Webhookzão, né Tá ligado? Você coloca o webhook do seu Discord aqui Aí ele vai mostrar Quando você ganhar um pet básico Quando você ganhar um pet raro Exclusivo Mítico, etc É só você ativar aqui E botar o webhook aqui do seu Discord lá Você não sabe mexer, velho É só ver um tutorial no YouTube aí Que tem vários tutorial aí Se não ensinando aí, né Aí tem como é que As utilidades, players e stuff, né Isso daqui é o quê? Eu só mexo no Hawkspeed, né Que é pra eu andar mais rápido, ó Tá vendo aí? E Jump Power Que é pra eu pular mais alto também E liga o Infinite Jump Aí ele vai andar rapidão E pular infinito O resto, mano É um pouco inútil, né É basicamente o quê? Não Essas duas aqui de cima não, né Que é coletar a recompensa do Rank De VIP Aí ele vai pegar E se eu quiser aqui fazer um Fake Hat Que eu vou ignorar que é fake Então, mano Não vai fazer diferença pra você Aí tem aqui o Slot Que é tipo a utilidade Pra você comprar Só que, pô Hum... Tá ligado? É... E aqui é do banco Pra você depositar, tirar Depositar os pets equipados Tudo isso daqui no banco Só que longe do banco, né E não tem como duplicar, tá? Infelizmente Nossa, custa 7 milhões de diamantes Eu nem tenho isso tudo, velho Aí tem o Delete, né Você vê os pets que você quer deletar Você vai deletar os básicos Aí ele vai deletar todos os seus pets básicos aqui Tá ligado? Aí, Instante Delete É tipo, quando você abre o ovo Ele vai deletar Os que você já tem Se eu não me engano Ele não deleta, tá? Aí tem como você ignorar os Mythicals E Legendários E aqui o máximo de força E o mínimo de força aqui, né Se você quiser deletar um pet muito fraco Ou muito forte Mesmo que seja Mythical Belezinha? Conversor, velho É tipo... Tem 3 tipos de conversor Converter os seus pets em fusão Ou fazer eles virar dourado e rainbow Ou fazer eles virar uma Darkmare Aí você vê aqui, ó É dourado e rainbow Darkmare e Fuzzy Aí você seleciona o pet A quantidade e o tipo E clica em Start E pronto Ele vai fazer É simples Básico Fácil Prático e rápido O Darkmare é a mesma coisa Sei lá A quantidade de pets que eu quero Eu quero só 1 Aí eu ligo ao Alto Darkmare Tá vendo aí, ó Perdi 75 mil Que ele acabou de fazer Que meu pet Virar de Darkmare Que provavelmente foi o meu mais forte Foi Daqui 5 dias Eu volto Mano, ele tá fazendo Ele tá fazendo ali Fica tranquilo Vocês tão ouvindo barulho E meu pet não sumiu à toa Ou seja, ele vai fazer Fica tranquilo Daqui uns 5 anos 5 anos? Não, daqui 5 dias Ele vai pegar o meu pet lá, né Aí você vem aqui no Converter Auto-colete E ele vai coletar meus pets Aí pra mim Aí tem aqui o pet Que é tipo Auto-hatch de ovo Se eu seleciono o ovo Seleciono auto-hatch Ou triple Se eu tiver o Game Pass Se eu tiver o Game Pass Não funciona o triple, tá As utilidades do pet Que ele remova a animação dele Liga o auto-uso Auto-superlucky E auto-ultra-lucky Aí ele vai usar esses boost aí E eu venho aqui, né Seleciono o ovo Que... Qual é o ovo que eu quero? Vamos ver um ovo lá Massa pra nós abrir Um Steampunk Vamos abrir um bem carinho mesmo Ó, vamos abrir esse Steampunk mesmo É o único que tem, né O resto é 1 milho Eu vou conseguir abrir só 18 Então vamos ligar o Steampunk Aí eu venho o Steampunk Ligo o auto-hatch E ele vai ficar abrindo aí pra mim Tá vendo? Olha meu dinheiro descendo ali E olha meus pets aqui Só pet ruim, velho Sinceramente Olha isso aí Mano, só pet ruim, velho Vou gastar meu dinheiro todo E não vou conseguir um pet bom Não consegui nenhum bom 21 pets É, meu Deus do céu Vou ter que fazer eles fusar, né Vou ter que deletar tudo E se eu quiser abrir um ovozinho aqui Do mecânico Ó, abri um Consegui um pet Horrível Aí tem como encantar o pet, né Você bota o nome dele aqui O tanto de gema O limite máximo, né Que você quer encantar ele Sei lá, pra você não gastar demais, né E aqui Você quer encantar 1, 2, 3 ou 4, tá E parar quando encantar 2 Ou parar quando encantar 3 Aí o start Pronto Bom, o auto farmzão é o que você mais espera aqui, né Já configurou o resto do script Liga aqui o auto farm Que é o normal farm O método Você quer perto ou multi-target E aí ele aqui que é Eu não sei qual é essa daqui É Teth Island, né Aí eu venho Teth City Pronto, ele vai começar a farmar aqui Da Teth City Aí na direita, mano Eu uso aqui O auto 3x, né Ligo todos Instant collect Collect gift Collect loot bag E o no lag Pra ele tirar o lag E olha só no auto farm 7 milhões em 60 segundos É isso daqui, velho É bom, tá E é top, hein Aí eu só venho aqui Desbloqueio a área que eu quero E olha aí Eu gosto de ligar aqui, mano O nearest Que ele fica coletando os mais perto Que dá mais gema pra mim Shash farm Liga ele Só que Você seleciona o baú que você quer farmar Eu quero ligar aqui O wow Que ele vai farmar todos Tá lagando um pouco Por quê? Porque eu liguei o baú agora Aí, agora sim Ele já vai ficar aumentando Tá vendo aí? E ele fica farmando aqui Pra mim O super farm Não liga antes de ligar o no lag Senão você vai lagar muito, filho Muito Logar muito Lagar muito não é pouco É muito Esse jogo vai crachar De tanto lag que vai fazer Então liga o no lag aqui Antes de você for farmar Com o super farm Senão, velho Não vai aguentar não, filho Você pode ter o PC da NASA aí Que vai travar seu jogo Hacker portal farm Que ele vai farmar lá no hacker Do portal do hacker, né Que se eu não me engano Aqui eu acho que ainda não desbloqueei É quando eu faço essa barrinha inteira aqui E Diamond Sniper Que ele vai focar mais nos diamantes, né Em vez de focar no Nas moedas Ele vai focar nos diamantes Aí eu vou ganhar mais diamantes pra mim Uh, já vou comprar essa arezinha aqui Que ele já vai farmar esse baú pra mim Já vou conseguir mó grana, hein Aí, consegui E pronto Já já meus pets Vai farmar esse baúzinho aqui Pro pai, filho E é isso, rapaziada Chega a música já parou aqui Então o vídeo vai acabando por aqui Daqui 5 dias Eu vou pegar meu pet de volta ali Do Dark Mary, né O bichão vai voltar big, forte, hein É isso, fique com Deus Ah, se você viu o vídeo até o final Comenta capivara aí aqui Eu vou saber que você viu o vídeo até o final Eu vou deixar o vídeo até o final Eu vou deixar o vídeo até o final